Tem três processos, 48.500, 239.2036 e 23.19.2013.98. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da Ampla Energia e Serviços S.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2014 e estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade TEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2015 a 2019, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 131 de 2013. Diretor relator, doutor Rui Aldonzete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Que antes de eu relatar o processo, cabe uma explicação que eu, na verdade, com a divulgação do relatório que fizemos ontem, eu espero que tenha sido dada a sinalização correta, porque, de fato, como a data do aniversário da Ampla é dia 15 de abril, ou, desculpa, de março, nós tínhamos programado a liberar hoje o resultado da audiência pública para definir a revisão tarifária da Ampla para esse terceiro ciclo. Só que, em função do que foi divulgado na sexta-feira, o decreto que tratou a respeito do repasso pelo Tesouro para cobrir a exposição involuntária das distribuidoras relativamente à competência de fevereiro, que vai ser liquidada amanhã, e da expectativa das discussões que estão em curso com vista a decidir essa questão que vai valer a partir do mês de competência de fevereiro, portanto, liquidação de abril e seguintes para o ano 2014, isso tem um grande, dependendo da forma que essa decisão for tomada, poderá ter um grande impacto no processo tarifário da distribuidora, dependendo do quanto essa questão vai ser mitigada. Então, a dúvida que se ficou é se o processo da Ampla deveria ser deliberado agora, a gente não tendo todos os elementos para repercutir no reposicionamento tarifário essas definições que serão ainda definidas, produzidas ao longo do mês de março, ou se a gente adiaria a definição da revisão tarifária para a data que outras empresas já tenham reajuste programado, no caso, 8 de abril, para permitir que essas decisões que vão ser tomadas pudessem repercutir no processo tarifário da Ampla. E conversando com a própria Ampla, e como a sinalização que se tem no resultado, sem nenhuma interferência das decisões que virão, era um aumento significativo das tarifas, aí a Ampla compreendeu como anel que talvez o melhor fosse deslocar a decisão para 8 de abril, ainda que preservada a data de competência do processo de 15 de março, quer dizer, não alterará a data do aniversário da empresa, apenas o processamento seria feito em 8 de abril. Então, o que nós vamos apreciar aqui, é tão somente o deslocamento da data de deliberação dessa matéria para estender as tarifas atuais até 7 de abril, e a deliberação do resultado da revisão ocorrer mais no começo do mês de abril. Então, estou dando toda essa explicação, até porque, como tem sustentação oral, não trataremos do mérito da revisão nesse processo, pelas razões que acabei de mencionar. Passo aqui ao relato. O contrato, então, de concessão número 5 de 1996, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão retida pela Ampla, define a data de 15 de março de 2014 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Em 19 de dezembro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu realizar, no período de 23 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, a audiência pública 131 de 2013, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites indicadores da ECFEC. Em 7 de março de 2014, sexta-feira passada, portanto, foi publicado o decreto 8.203 de 2014, que altera o decreto 7.891 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta a lei 2.783 de 2013, e dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre a amorticidade tarifária, de modo geral. Na verdade, em 10 de março de 2014, considerando esse cenário, e mais o que eu acabei de comentar, que foi uma nota que foi divulgada pelos Ministérios da Fazenda e Minas e Energia, que está em curso a discussão com vista a tratar essa questão para as competências a partir de fevereiro, já que o decreto só tratou da competência de janeiro, então, isso é a pendência que tem em curso aí. Em função, então, de tudo isso, em 10 de março de 2014, considerando a publicação do decreto 8.203, a Ampla solicitou que a data de sua terceira revisão tarifária periódica fosse adiada para 8 de abril de 2014, aqui está entre aspas, o que alega a Ampla, já resumia anteriormente, mantendo, no entanto, a data contratual, de forma que haja tempo hábil para a formulação da metodologia a ser aplicada às distribuidoras para a compensação deste custo extraordinário, custo extraordinário de compra de energia elétrica. É o relatório. Não questiono se ainda há interesse de fazer essa tentação oral, inicialmente, o doutor José Alves de Mello, representante da Ampla, não, e na sequência, questiono se o presidente do Conselho de Consumidores da Ampla, o doutor Manuel Mesquita Neto, tem interesse de fazer. Bom dia. Bom dia, senhor Romil Rufino, diretor-geral da ANEL, e demais diretores. Na realidade, nós fomos pegos de surpresa com essa decisão. Tínhamos uma apresentação a respeito das discussões que foram mantidas com as superintendências e até mesmo com o diretor-geral a respeito do reajuste tarifário, aliás, da revisão tarifária da Ampla. Mas nós esperamos que nessa decisão, que a percepção de nós, consumidores, quanto ao serviço prestado, possa ter, de alguma forma, ser melhorada. Que esse índice seja favorável e ele seja uma garantia da melhoria da qualidade de serviços prestados. Na nossa realidade, tarifas versus qualidade é ainda uma equação não resolvida. precisamos destacar inicialmente as ações que entendemos ter sido conquistas para nós, consumidores. O interesse da agência em nos esclarecer sobre os números nem discussão. Sabíamos das reuniões previstas no processo. Foram duas, e elas foram importantes para direcionar nossos esforços na atuação em prol da modicidade tarifária. Tivemos uma boa sessão presencial, apesar de ter sido nas férias, no mês de janeiro, emblemática com relação aos nossos principais problemas, valor de tarifa e qualidade de serviço prestado. Entretanto, foram as reuniões extras que de fato foram importantes para esclarecer nossas dúvidas e é onde tivemos a oportunidade de externar melhor nossas preocupações e interagir de forma mais adequada com a agência. Também temos certeza que nessas reuniões foi possível entender melhor nossas ponderações, as quais esperamos ter reflexo na decisão que será proferida no dia 8 de abril. Infelizmente, também por essas reuniões, observamos o quanto a agência é dependente da concessionária no sentido de prestar informações para o processo, o que compromete a consolidação de um número mais próximo da realidade na etapa do processo da audiência pública, gerando desconforto para nós, consumidores, e de certa forma, comprometendo a participação da sociedade civil. Afinal, como hoje, participar das discussões quando o efeito médio negativo inicial em janeiro era de 1,31. e já se encontra em um aumento médio hoje em 6%, acima de 6%. Em pouco mais de um mês ocorreu isso. Precisamos das regras mais rígidas na validação dos números para que não sejamos surpreendidos, já que ainda não sabemos do resultado final. vivemos em nossa área de concessão uma situação crítica com relação à qualidade de serviço, que nitidamente coloca em xeque a eficácia das ações da concessionária para reativar o fornecimento quando ele é interrompido. Essa percepção é validada pela dificuldade que a concessionária apresentou ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária em atingir as metas regulatórias, o que nos fez questionar se estamos ou não diante de um problema, já que a receita líquida contábil está acima da receita requerida e houve investimentos importantes realizados, segundo a própria agência. O que podemos responder a um e-mail recebido pelo conselho como esse? Senhores diretores, infelizmente gostaríamos que essa fosse uma exceção, mas não é. Assim como essa consumidora, existem outros que se não for crítico, tão crítico, também chegam a ficar mais de um dia sem energia. Como não judicializar uma situação dessas? Não queremos compensações, queremos a continuidade do serviço, pois alguns reais certamente não pagam todo o transtorno que a falta de energia elétrica nos causa. Pagamos um valor de tarifa muito caro para termos situações como essa em nosso dia a dia. Sabemos que os indicadores de qualidade passarão a fazer parte dos próximos reajustes e, embora os valores em discussão sugerem uma mudança na inclinação da reta, precisamos de mecanismos mais eficazes para se fazer cumprir as metas regulatórias sem reflexo na tarifa. Outro ponto que queremos destacar diz respeito às perdas não técnicas. Entendemos que as metas regulatórias em discussão são bastante razoáveis. Em seu início, a meta é de 18.01 para 2014, porém, ousadas na sua rota que prevê 7.34 em 2018, principalmente considerando-se um mínimo histórico de 23%. Precisamos de mecanismos que nos permitam aferir a eficácia dos investimentos realizados. Também nos preocupa os valores da tarifa na alta tensão, que já previam um aumento durante o processo de audiência pública e que, antes da consolidação dos dados finais, podem apontar um aumento acima de dois dígitos na média, sem falar no que pode ocorrer na energia fora de ponta, comprometendo ainda mais nossa competitividade no setor industrial. Esperamos que, na decisão da diretoria próxima à vindoura, tais aspectos sejam levados em consideração. nossa contribuição durante o processo de audiência pública deveria ser olhado com mais atenção. E, por fim, por não menos importante, os aspectos do modo crítico por que passa o setor elétrico em nossa discussão. Sabemos das questões políticas por trás da atual situação, por que passa o setor elétrico com os despachos das térmicas para suprir nossas necessidades como consequência de uma política energética que pouco privilegia os reservatórios nas hidrelétricas. Porém, sabemos também que esse não é o fórum para tal discussão, mas podemos sim avaliar seus impactos. Queremos destacar que, no caso da Ampla, nós, consumidores, já começamos a sentir os reflexos das mudanças no setor em nosso processo de reajuste tarifário do ano passado quando, apesar da nossa posição contrária à época, nosso reajuste foi adiado em um mês e o que gerou nesse processo um componente financeiro positivo de quase 37 milhões a nossos consumidores. Sabemos que não há almoço de graça, mas, certamente, nossa percepção teria sido menos ruim se tal adiamento não tivesse sido autorizado. o acionamento das térmicas já nos custa um aumento na parcela A e de mais de 18% em relação ao início do processo. Sendo que apenas a CDE passou de cerca de 29 milhões para quase 170 milhões em um mês. Sabemos que essa é uma conta que nós, consumidores, pagaremos, seja diretamente na tarifa, seja indiretamente por meios de tributos que compõem o Tesouro Nacional. O setor precisa urgentemente de uma discussão ampla e transparente para que a melhor saída seja encontrada. O que podemos esperar de uma combinação explosiva como a que vivemos hoje? Aumento significativo na tarifa, aliado à redução da parcela da concessionária? Por que estamos passando por um processo de revisão e não reajuste? Temos a consciência de nossos números, serão menos desastrosos ainda que representado num aumento importante. Mas como devemos agir daqui para frente? A concessionária responderá devidamente aos incentivos do regulador para melhorar a qualidade do serviço prestado? Obrigado. Procuradoria. que a Procuradoria destaca que o atendimento do pleito da concessionária está dentro da discricionariedade da diretoria. Então, como relatado, o decreto 8.203, 2014, publicado na sexta-feira, incluiu entre os recursos da CDE que podem ser repassados às concessionárias de distribuição, aqueles necessários para neutralizar a exposição contratual involuntária no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimento existente, que é o leilão que foi realizado em dezembro de 2013. Determinou, ainda, que os recursos serão repassados da CDE às concessionárias de distribuição para a competência de janeiro de 2014, cabe destacar que ainda está sendo discutido o tratamento a ser dado com relação às competências a partir de fevereiro de 2014. Como eu comentei, essa parte ainda está em discussão e ao longo deste mês de março deve ter uma decisão. Assim, considerando a necessidade de repercutir tal decisão no processo de revisão tarifária da ampla, que o adiamento do cálculo da revisão tarifária não representa ou não apresentará impactos tarifários adicionais para os consumidores e que tal medida atenuará o aumento tarifário até então previsto, entendo que o preito da concessionária é conveniente e oportuno e deve ser acatado. E aqui, como eu comentei anteriormente, como realmente o que está sendo discutido é uma forma de mitigar, pelo menos em parte, esse impacto foi mencionado na sustentação oral, de um grande custo, um grande aumento do custo da energia elétrica, quer seja pela exposição a que está sujeita às distribuidoras, a ampla entre elas, como a questão do espaço das terras, que então tem um impacto importante no custo da energia, está se discutindo a forma de mitigar esse impacto na tarifa. Então, eu acho que a ampla, ao propor essa postergação da deliberação, vem no sentido de tentar mitigar parte do aumento da tarifa que está desenhada aí no processo de revisão. Então, do exposto do que consta do processo, os processos aí mencionados, voto pela emissão de resolução homologatória, a fim de prorrogar até 7 de abril de 2013, a vigência das tarifas constantes do anexo I e IIA da resolução 1510 de 2013. E até 7 de abril, porque 8 de abril, como já foi mencionado, tem um conjunto de empresas que tem o seu aniversário de abril, então a ideia é deslocar para essa data, porque até essa data a expectativa é que se tem essas decisões que eu já mencionei. Um comentário adicional, é claro que não é mesmo proposta que deliberar sobre o processo de revisão tarifária, então parte das considerações que foram feitas na sustentação oral certamente serão discutidas enfrentadas no processo quando deliberar no processo da revisão do fechamento da audiência pública da Ampla. Então, em discussão. Bom, eu compreendo as razões que fazem com que o relator apresenta essa proposta de adiamento do processo tarifário da Ampla, em função desse contexto, mas não posso deixar de registrar que a revisão tarifária é um momento do consumidor. É um momento em que, após quatro anos, a concessionária divide, compartilha seu ganho de escala com o consumidor. E, no caso da Ampla, abriu-se uma audiência pública com um aceno de redução tarifária de 1,31%. Então, não deixa de ser uma frustração para o consumidor quando chegar na data de aniversário do seu processo se deparar com a prorrogação da tarifa vigente por um período de mais um mês. E, outro ponto, já pensando no quarto ciclo de revisão tarifária, que eu também não posso deixar de registrar, que essa agência, a ANEL, a gente precisa evoluir bastante no processo tarifário. A Ampla, Rumi, é a última do terceiro ciclo, e esse terceiro ciclo de revisão tarifária em nada nos orgulha. Não posso deixar aqui de registrar que quem abriu o terceiro ciclo de revisão tarifária foi a Coelce, uma concessionária da Endesa Brasil. E quem encerra o terceiro ciclo de revisão tarifária é a Ampla, também uma concessionária da Endesa Brasil. E, tanto no caso da Coelce, que foi a primeira, nós tivemos que prorrogar o processo tarifário, porque, na época, não se tinha a regra, então, prorrogou-se as tarifas vigentes na última reajuste tarifário do segundo ciclo. E, agora, também, assim como começamos o terceiro ciclo de revisão tarifária de forma indesejável, prorrogando, nós também encerramos o terceiro ciclo de revisão tarifária com a Ampla de forma indesejável. Mais uma vez, prorrogando. Eu acho que não estou fazendo uma crítica, eu acho que não cabe ao relator outra manifestação que não seja a que ele propõe em função de tudo que está acontecendo, em função até com o advento da publicação do decreto 8203, mas fica aqui o ensinamento, o aprendizado que tivemos no terceiro ciclo e a agência ANEL, ela tem se mostrado dessa forma para o setor sempre buscando aprimorar seus processos e está aqui um processo que é carente de ser aprimorado, que é esse processo tarifário. Vamos ver se no quarto ciclo a gente consegue fazer a revisão tarifária da COELSE e que no encerramento do quarto ciclo se consiga processar também a revisão tarifária da Ampla. Pertinente comentar, doutor André, mas é importante ressalvar que essa postergação na verdade nada tem a ver com a questão do terceiro ciclo da COELSE, sim. Aqui na verdade se fosse reajuste também teria da mesma forma as motivações que aqui foram colocadas para postergar porque o que está em discussão ainda que seja conceitualmente eu concordo que a revisão é mais própria entender como um momento do consumidor e se fosse realmente mantido aquela proposta que foi aberta à audiência pública seria em princípio uma redução tarifária mas pelas razões que eu comentei e a própria sustentação oral mencionou pela evolução da questão do custo da energia elétrica e esse fechamento da audiência certamente não seria uma redução não será e se nada for feito se não permitia contemplar nesse processo tarifário os benefícios que certamente virão em função dessa mitigação seria um aumento de dois dígitos está certo então assim ainda que conceitualmente a revisão tenha essa característica no caso concreto a postergação a bem da verdade vem em benefício do consumidor porque ele terá oportunidade de ter mitigado parte do aumento se ele puder ser contemplado no processo tarifário da ampla esses procedimentos também em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória a fim de prorrogar até 7 de abril de 2013 a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1510 de 11 de abril de 2013 portanto o processo tarifário da ampla será oportunamente deliberado para valer as novas tarifas a partir de 8 de abril de 2004 ainda que com o efeito preservado de 15 de março que é a data do aniversário próximo item item 4 tchau